Eu concordo contigo, não há nenhuma condição de nós não termos, essa é a minha opinião pessoal, então eu não vou fugir da pergunta, ter uma extensão do auxílio emergencial para o próximo ano, porque nós temos uma situação de recuperação da pandemia. Todas as economias no mundo todo estão fazendo programas assemelhados, então essa é uma discussão que vem sendo feita dentro do governo e essa medida provisória, ela institui portanto o auxílio Brasil, o auxílio Brasil passa a ser o novo programa social do governo federal, que agrega o programa de distribuição de renda, além de um mecanismo de proteção social para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, ele busca também promover o seu desenvolvimento, de forma a apresentar essas pessoas políticas mais eficazes, focando tanto na primeira infância, como seguindo trilhas de emancipação, de forma a promover, por exemplo, o auxílio inclusão, estimulando que esse cidadão possa, assim, galgar novos espaços. A maneira de operacionalização e de acesso ao programa se dá através do CAD único, o cadastro único que trata justamente da população em situação de vulnerabilidade, onde você tem um cadastro muito amplo, e não, não há corte de outros programas, o que nós estamos buscando justamente é dar um incremento e melhorar o acesso dessas pessoas a esses programas de forma mais clara, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, que dá um suporte muito grande, especialmente para aqueles da área rural. O governo tem como claro que vai conseguir iniciar o pagamento desse benefício a partir de novembro, com o fim do auxílio emergencial? Sim, nós vamos começar o pagamento do Auxílio Brasil em novembro, outubro, essa última parcela do auxílio emergencial que foi postergado pelo presidente Bolsonaro em mais três parcelas, em mais três meses, para a população. Mas, desde sempre, nas minhas conversas com o presidente, nós sempre estávamos focados em fazer a readequação do programa para que esse programa de transferência de renda possa ser mais eficaz na transformação da vida dessas pessoas, para que ele seja não apenas uma compensação do Estado brasileiro para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, mas que ele possa propiciar essas pessoas a caminharem com as próprias pernas, a encontrar realmente benefícios do governo para que ela possa ascender da sua condição social.